Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência comunica o recebimento de documentos referentes ao projeto de lei 5.409, de 2018, apresentados pelo autor, anexo em seu referido projeto de lei. Passamos à primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.409, de 2018, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas, que, analisando esse projeto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam aparecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca para a sessão ordinária de amanhã e também para as extraordinárias de amanhã, às 11h45, a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 3.882, de 2015, 5.130, de 2018, em 5.409, de 2018. E às 12h15, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 2.507, de 2015, 4.002, de 2017, 4.869, de 2017. Corrigindo aqui, que já foi apreciado, por 5.409, de 2018, nesta sessão. Determino a laboratura da ata, e encerro os trabalhos. Cumprida a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 2.507, de 2018,